para destruir mais ninguém, não. Quem está desempregado aí, levanta a mão. Quer arrumar emprego hoje? Então vou dar uma dica para você, vem comigo. Muxilin que chamando ao vivo, está tendo a feira do emprego hoje em Sarandi. Eu acho que pelo que me passaram o horário, vai até agora um pouquinho, agora na hora do almoço e depois a tarde retoma. Mas a pergunta, é para pessoas especiais, é para todo tipo de pessoa, é para homem, é para mulher, é para novo, é para casado, é para idoso. Fala para nós do emprego aí, Letícia, e onde está acontecendo também o Feirão do Emprego? Boa tarde, Salsicha, boa tarde a todos. Então eu estou aqui em Sarandi, na Paróquia São Paulo Apóstolo, aqui na Mida Londrina, da cidade. E vou conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Sarandi, que vai tirar todas essas suas dúvidas. Primeiro, secretário, boa tarde. Já explica para o pessoal de casa qual que é o objetivo dessa feira. Essa é a primeira, né? O que a prefeitura está achando? Qual que é a expectativa? Boa tarde, Letícia, boa tarde, Salsicha, boa tarde a todos. Bom, é uma iniciativa da prefeitura de Sarandi, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde temos por objetivo, de repente, criar um momento onde a gente possa atender as empresas, a demanda de empregos, né? E também atender os munícipes aqui de Sarandi, ofertando diversas vagas de emprego. E quantas vagas são e para que público? Certo. O público é diverso, tá? Temos aí aproximadamente 200 vagas de emprego. Temos para, desde estagiário, jovem aprendiz, temos empregos temporários, temos empregos permanentes e também até para deficiente, tá? Temos aqui as vagas específicas. E aí foram convidadas diversas empresas, né? Temos aqui um total de 16 empresas ofertando essa totalidade aí de vagas de emprego. Secretário, pode acontecer de uma pessoa chegar aqui e já sair com emprego? Pode e já aconteceu, né? Já temos alguns currículos aí já finalizados, né? Foi um trabalho ali juntamente com a agência do trabalhador aqui de Sarandi. E assim, graças a Deus, está dando tudo certo. São pessoas que já estão saindo com algumas vagas já finalizadas e outras vão ser selecionadas, né? O pessoal das empresas vão levar os currículos e aí vão analisar certinho para ver qual é o melhor candidato. Então, o que o pessoal precisa trazer aqui na paróquia, no salão da paróquia, né? Somente o currículo? Isso. Bom trazer mais de um currículo, né? Como são diversas empresas, a pessoa pode chegar aqui e pleitear em várias empresas, né? Ela não tem uma empresa específica, né? Ela escolhe a vaga ali que ela pretende e ela vai distribuindo os currículos. Aí, conforme a empresa selecionar, ela é chamada. Eu aconselho trazer diversos currículos para distribuir. O atendimento se encerrou agora ao meio-dia. Já passaram aqui mais de 200 pessoas também pela manhã. E nós abriremos às 14, tá? E vamos até às 20 horas da noite. Muito obrigada, secretário. Tá aí, Salsicha, oportunidade para a população aqui de Sarandí, que está desempregada, está procurando emprego. Então, a pessoa pode encontrar tudo aqui no salão da paróquia São Paulo, Apóstolo, na Avenida Londrina. É com você no estúdio. Muito obrigado. Pede você de mostrar aí as empresas que estão aí. Eu quero dar um aluno para o povo de Sarandí. Alô, Sarandí. Ó, vamos arrumar emprego hoje. Não tem nem coisa de forma, não. É para arrumar emprego hoje. Pega o currículo, leva os documentos pessoais também. É lá na igreja São Paulo, Apóstolo. Você pega a Londrina, que é a principal de Sarandí, e desce até o final lá embaixo. É lá. Fechou agora, meio-dia, e vai abrir às duas da tarde. Tá vendo? Estou vendo aqui o pessoal do Bom Dia, do Atacadão, da Colibikes, que são empresas de Sarandí, que estão aí querendo contratar. Então, vai dar certinho para você. Eles querem contratar e você está desempregado. Então, vamos nessa e vá com fé que vai dar certo. Vamos encher esse salão agora à tarde para ver se a gente consegue empregar a maioria das pessoas. Tem algumas outras empresas ali. Você leva, já conversa com todo mundo, já leva o currículo para todo mundo. Você recebe, já faz a entrevista, e qualquer coisa você já começa a trabalhar amanhã. Boa, Sarandí! Então, é hoje, hein? para todo o povo que está desempregado, homem, mulher, você que está querendo um emprego. Agora está fechado, por isso não está tendo movimento, mas eles estão atendendo ali. Mas, duas da tarde e abril de noite. Vai lá! Duas da tarde até às oito da noite, que eles vão ficar ali de plantão. Então, dá tempo do C.I. agora à tarde. Ok? E nós estamos fazendo a nossa parte, que é para contribuir e avisar o povo, né? O povo ir lá. Vai! É nóis! Estamos juntos, então. Obrigado, Letícia, com as informações. Ao vivo, aqui no Balanço Geral Maringá. Agora vem com...